Amigo do blog C Flamengo, a gente está aqui em junção com outro ídolo da nação rubro-negra. O Adilio, o nosso eterno camisa 8, satisfação, está contigo, te homenagear, te reverenciar. A gente vai falar um pouquinho da sua história, porque está agora aberto para todo mundo com o livro que o Renato Zanatá escreveu. Sua biografia, é uma história, eu até falei para a rapaziada, o Tio também tem um livro, né? Eu fui uma apresentadoria esse ano. Para o pessoal ler, porque o Adilio tem uma história de vida sensacional, de superação. E para a gente perguntar para vocês, fala um pouco da sua chegada no Flamengo, né? Como você veio parar aqui no clube, morando aqui do lado. É, o Flamengo está bem próximo do Flamengo, mas tinha aquela dificuldade, né? Porque antigamente o Flamengo era inclinatizado, né? E aí eu na comunidade aclaritária de Rio de Janeiro, São Marteão. E só que a gente ficava por louco, né, pá? Teve a primeira vez, jogava no time aqui da Brato Pips, em 16 de setembro, né? Fizemos um pouco contra o Flamengo. Eu vim muito bem nesse dia, e eu era a menorzinha da turma, né? A faixa que era quatro anos mais velho que eu. Fizemos até meu irmão mais velho, né? Eu jogava no time, eu queria a reserva e ela estimulava, pra tu ver, né? E eu deixou a parte, porque a bola caiu perto daquele garotinho pequenininho, na ponta de dentro, que sai de planta todo mundo, né? E aí, quando Flamengo foi diferente, eu lembro que eu pegava a bola, sai com o tipo de doutor, e o pessoal veio com um perezinho, perezinho, perezinho. Mas o perezinho pegava, um perezinho, perezinho, né? E aí, pô, aí o que o professor depois gostou, nós perdemos de 5 a 0 pro Flamengo, né? Mas o professor gostou, ah, gostou daquele pão da linha, pegando a chique ali, e aí, não, é difícil ir pra cá, né? E aí, eu vim ter aquele Flamengo na escola ali, fiquei aqui quase com dois meses, mas depois o professor Humberto, ele fez uma operação lá no Sozinho, ele foi jogador no Flamengo com ele, foi o Sozinho aqui, então eu vou ter uma minha comunidade, depois eu tive a oportunidade de voltar, e os meninos, eu tive que colar o muro pra poder melhorar o seu salão ali, então, essa foi basicamente o início da história. E o que você imaginava, né, você junto com o César, né, amigos desde a infância, o que vocês alcançariam, né, essas histórias todas que vocês estavam alcançadas no Flamengo? Não, muito não, mas a gente tinha um sonho, né, isso a gente vai ter que começar com muita criança, né, a gente vai utilizar bastante, eu lembro que a gente, no esporte, a gente chegava mais cedo, pegava de roupa, aí pegava a bola, tentava os motivos, aí saiu o Elástico, saiu, deixa eu ver o seu número, o seu grupo, porque a gente gostava há muito tempo, vai ter que fazer assim, vai fazer assim, vai fazer assim, sabe, e tal, vai fazer assim, você ia pensar sem, até na Arrraba, na Arrraba jogo, antes, jogar água de nada, e aí agora ficava livre você apertava a cadeira e fazer um tiro associado e a gente vai fazer uma panela dentro da sala mas ninguém sabia com a mãe mas tudo a noite ficava tudo pra então se é que é possível apagar tem que assistir e essa é a gente volta ao público de vida a gente conhecia até o dia que a gente não tinha que fazer uma matéria a escola prova eu estava dizendo que você não contava o ônibus, a gente ficava muito com saudade de você, que é 10. Eu perdi pra mim todo mundo, então aqui era a nossa companhia, 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 a gente ficava aqui, e isso tudo fazia porque eu como Julina, trabalhava socialmente, a gente estava na nossa comunidade, mas tive aqui a gente começava a imaginar as coisas muito amplas para nós, E aconteceu muita coisa muito boa para nós, eu lembro que já os estudantes buscamos participar, nós participamos também, eu fazia uma ordem de modalidade, eu fiz arco-arco flecha, fiz também natação, basquete, joguia basquete, e eu fui pra ser cliente, né? Então, tudo isso, a gente, como criança, a gente fazia a nossa brincadeira na nossa comunidade e dentro do Flamengo, que eu sou só, mas a gente fazia também uma brincadeira aqui também. E a gente trazia toda a nossa ginga, a nossa unidade, a nossa esperteza, a comunidade para o pessoal aqui do Flamengo, e o pessoal lutar muito. Dino, eu apresentava muito, Dino, eu sou uma turista, você consegue imaginar a importância que você tem que participar do símbolo aqui para a história do Flamengo? Eu já imagino mesmo, porque a gente começa a olhar atrás, a projeção do que foi, né? As conquistas que vieram também junto com a nossa caminhada, né? E hoje a gente sentiu que foi muito importante para a gente, parabéns para o campeão Carioca, parabéns para o campeão brasileiro, né? E a palavra para o Galvão de Carrana, a filha ex-meira, né? De Libertadores, Mundial, e a gente vê a importância que se deu nisso aí. E aí eu até nunca vou esquecer de dizer, porque o Coutinho falou para o professor de tudo isso aí, que ele falou para vocês, se eles vão conhecer daqui a 10, 20, 30 anos, vocês têm que ter o objetivo maior, qual é o seu campeão mundial? Hoje o futebol brasileiro, ninguém gosta de disputar a Libertadores, não, não gosta de ser hoje para a Libertadores, vamos ser campeão, vamos ser campeão, vamos ser campeão, tudo isso aí, tudo isso aí, nem sabendo o que. Hoje é uma jornada até boa, mas foi difícil, foi difícil, né? E aí você vê aí que é aqui no nosso país, né? E às vezes é difícil, né? E a Libertadores ainda, muito mais ainda, né? E o Mundial agora é com o campeão, né? Chegando no Mundial agora, antigamente era um jogo só, né? Dava lá, ganhava hoje, né? Dava por causa 4 dias para poder batalizar essa jogada aí, então isso aí é muito difícil e muito importante também, porque hoje, se você ganha uma Libertadores, se você ganha um Mundial brasileiro, você vai carregar as boas da sua vida, né? O incrível é como vocês, eu tive que ir jogando, e toda aquela geração dele também jogando, como vocês, eu, futebol, eu fui para fora, falei do pessoal hoje. Desde o pessoal do brasileiro aqui, fica lutando para se classificar para a Libertadores, você precisa ser campeão do brasileiro, da Libertadores, do Mundial. O pessoal não está sendo na Libertadores, vai no Libertadores, tá bom. Para depois jogar Libertadores, você precisa alinhar para o brasileiro, para depois criar Libertadores também, fazer a sequência, você precisa ser segundo, precisa ganhar. Aquele time não pensava assim, né? A gente queria ser campeão, eu não penso antes de ser campeão, tinha até entre 9 e 6, mas tinha aqui na Libertadores, entre 9 e 6, porque todo o jogo que a gente via tinha aquela peladinha, né? Então tinha um time certo, quem ganhasse a quantidade de jogos, no final do ano, aquele que perdeu ia apagar o churralho. Então a gente sempre estava competindo, né? Então isso aí incursava quando você sempre está ali do campo, você ganhar um jogo, você ser campeão, você ser o melhor, você produzir bastante, né? Então a gente não tinha essa finalidade, e a gente está na competição e não se é campeão. Daquela forma do atleta se cobrar mesmo, né? A gente se cobrava, não se é assim, o resultado está bom, a gente se cobra e o que é que rende. Tem que ver que aquele time lá ficava com 53 jogos, sem sempre dizer, às vezes num ano a gente ficava aí, só 3 derrotas em 2 anos aí, quer dizer, aquele time a gente se cobrava, a gente cobrava a defesa, a defesa cobrava o ataque, o ataque cobrava o meio campo, era isso aí e isso tudo me tornou a merda, fazendo bastante grande. E quando a gente ia sair, sempre buscava sair um grupo, o ponto que a gente se carregava, o que estava, o que estava, o que estava, o que estava, o que estava. É, não, naquele elenco que você jogou, nos anos 80 lá, que foi a mais vitória da chave do Flamengo, a gente sabe, aquele grupo era maravilhoso, mas a gente sempre fala a pergunta, é, quem foi o selo do parceiro em campo? O parceiro, então, todos eles foram o parceiro, não tem como dizer isso. É, 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 mas a gente tinha ali uma vitória muito boa, é uma verdade, porque a gente tinha um compromisso muito grande, porque o outro futebol mudou, coloca ali três volantes, preparinha de quarto, naquele ano, só eu, a gente, e eu com a obrigação de também, atacar também, o talagem com o princípio, ele pelas contas aqui, mas tinha a obrigação de voltar para o meu, para o que ele deixar o André sozinho, ele, pô, a verdade que cabe, eu ia, mas sabia que tinha que o povo não foi. E aí, eu começava a falar com isso, com o títico, com o títico, com o tom do zero, com o trabalho, e quando eu ia, alguém tinha que eu, com vontade, com aquele espaço vazio, com o local, alguém tinha que ocupar esse espaço vazio, e é interessante. Então, eu digo para você, porque o meu amigo do campo, era o todo, até o Raul também, a gente sabia que, Raul, da igreja de Cartagher, a gente sabia que, realmente, a gente estava bem, inclusada, para a gente poder, e até hoje, nós temos uma comunicação, que eu estou filmando. A gente liga para o grupo, lá na Galhagoa, o livro da Imbituba, o Marinho, lá na Avenida, o Reinaldo, lá em Natal, e a gente está sempre, está sempre aí, ligado, nos acontecimentos, que ele tem. Você, eu estava lendo, o seu livro, a sua biografia, e lá, conta, você tinha uma admiração, muito grande pelo Pelé, aí você ainda, na sua infância, você teve a oportunidade, quase se estrelar, assim, interpretar o Pelé, no cinema, e esse filme, e a sua mãe, ficou muito preocupada, deixando-se encarar, e aí, depois, anos depois, você ia ter a oportunidade, de jogar no Pelé, e essa oportunidade, de acontecer, que você contasse um pouquinho, resumidamente, essa história aí. porque o Pelé, o Pelé era a minha paixão, cara, na minha casa, tinha uma fotografia dele, né, criança ainda desceu, para pegar minhas pedadinhas, para se inspirar, para ouvir os jogos dele, no atraso do rádio, aquela sensação, de não vir chegando, na seleção, campeão, e aí, eu lembro que, eu tive uma antecedência, que eu acho, um amigo meu, pessoal, o melhor jogador, e aí, dessa competição, vai, na quadra angular, entendeu? Essa competição, vai te fazer uma foto, com o Pelé, uma foto de esforço, e, como ele, você, não, não vai ser, mas aí, a, 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 como ele falou, que foi aquele jogo beneficente, Flamengo Atlético, onde o Pelé ia jogar pelo Flamengo, eu lembro que fizemos uma rodinha ali para conversar, o que se chamou todo mundo, ele falou, o Pelé está vindo, vai jogar, eu vou dar 10 para ele, mas eu vou jogar para lado dele. E aí eu andei muito esperto, eu gravei um parceiro desse campo, como eu te falei, o Pelé não é cabeça de ar, então eu estou dentro, mas aí tinha uma nuvem ali, vai acontecer alguma coisa, aí eu fomos jogando uma pedadinha ali, rapidinho, dois torres, quando me deram uma pancada, eu caí, vai pegar, naquela época eu estava dentro do vestiário, aí o doutor engessa ele, caramba, eu já saí dele, mais um âmbito, você tem que tirar do jogo mesmo, né? Mas chegou, não chegou nem a tirar do Pelé também. Não cheguei, eu pedi para jogar um coletivo com ele, sabia que ele ia dar uma armação, armada para jogar um coletivo com ele, mas é porque, porque desafio, pô, você deixou o Pelé no seu lugar, é uma onda boa hora. E assim, o que que você falasse ali, o Trav teve vários, mas esse é um momento que o Marcos antes me esqueceu, então hoje, quando você lembra do Flamengo, vem esse momento do saltamento lá. É muito importante o Pelé também, mas quando fica bem, é a primeira vez, é muito importante, você não tem de leite, nunca tinha entrado no Maracanã, né? Só jogava peletinha aqui na multibarra do IBCE aqui do Leblon, às vezes ia lá pra, é, lá pra Caxi, lá pra Vila Quente que o meu time levava, né? Mas a primeira vez que eu entrei no Maracanã foi fantástico, né? Foi muito legal, é, me lembra que foi até um jogou uma joguinha, porque na merda, eu tava fomительно friar como venho no FVND. Arufim de Flamengo, o thema joguino. Bela luto na Copa! É, para o cara lá no outono. زou o Pelé. итコ, o desenvolvimento da Copa, ele foi placa, já comecei a sonhar na Liga, cadaJust, certo Mail, agora saltaram a Previdouro. Se tiver que ser só primeira vez, é a última, né? Mas na toneria não, né? Fui com essa melhoria já daria. É muito importante o filme que ele tivesse! E o último foi um jogo muito palpético, como deixou o bom jogador, foi muito palpético, mas o Flamengo Santos foi maravilhoso, e acabou o jogo maravilhoso. Esse jogo, pra mim, era inesquecível, né? Esse jogo, o Flamengo precisava ganhar dois gols do Santos, e o Flamengo fez isso pelo tempo, e o Adigo, no final, sacramento do título. Os Flamengo, os caras do Flamengo, a todas as chances do Santos, e tem um lugar de cabeça. O jogo sempre tem vontade, né? O jogo... O Santos, buscando sempre fazer o gol e a respeitamento, buscando fazer o gol também, o jogador que no final saiu prescindo um gol, que é um grande espetáculo. É um espetáculo, por exemplo, tem uma jogada tua lá que pra mim eu não esqueci. Vocês são lá de trás, dentro da área, até sem tocar na bola. É o drible do lado direito. É só fugir um pouquinho, né? Mas por que você comemorava sempre com os baços avelos? É, porque é a liberdade, né? Eu comecei da participação, o negro, né? É a liberdade, então. Todo o que a gente é puro, né? É a liberdade, a liberdade. E até a capa do dia pra você. É a liberdade, né? É a liberdade, exatamente. Ou até você conversando mesmo, né? Aí se você abrir a palma da mão bem estigada, te dá uma tranquilidade, né? É, Matildo, qual a importância tem o Flamengo na sua vida? Eu também me lembro que eu formo a minha família, eu sei que seria difícil que eu fosse o Flamengo. Eu acho que eu ia pegar certo. Eu lembro que a vida de Pular um Muro é muito ruim, né? Mas, pô, esse pulso foi muito forte na minha vida. Essa iniciativa que eu tornei para o Flamengo, que eu tornei muito, com o Flamengo. E a gente já tinha aquela visão. O meu futuro tá ali, né? Então, foi a mesma coisa também. Quando eu pudei ali, abriu um leque, deu pra mim. Foi uma carreira muito, muito residente. Consegui... Pra nós, o Bruneiro, você pulou o muro mais querido do mundo, né? Ainda é nem essa, mas pulou o muro mais querido do mundo. Ainda, ficou faltando alguma coisa na sua carreira? Um título, um golfe? Você se sente realizado? No futebol, sim. Mas faltou uma seleção brasileira, um mundial. Depois, ficou muito forte. Ele tava pronto pra jogar com a Copa do Mundo, né? Então, eu tinha uma noveio. Mas, aí, o Flamengo me deu um mundial. Ele me deu um mundial. A gente tem muito... Ele, né? O meu preferido é o Batista, né? É. Você, talvez... Você disse... Não só eu, mas Tim Laô. Um campeonato também. Desaflante da minha jornada, a minha jornada também, o que eu coloco com a casa, você faz um time do meu. É. Porque a Kim da Flamengo poderia ter o teu, né? Porque aquela geração de 22, né? Ele até com marca de... um jogador que tá no Inove, né? A gente tinha que escolher o time, não foi ser bem complicada mesmo, mas só que em termos de cruzamento dos amigos é um time que bem precisava levar mais jogadores, não só todos jogadores. E quando você se iniciou na carreira, você trabalhou como treinador nas carreiras de base, no CFZ também, você pretende um dia seguir a carreira como treinador ou acho que isso? Eu sempre tive na minha cabeça, eu ainda não jogava, porque eu jogava, depois eu já tinha minha escolinha, já que eu dava aula, a mesma forma, quando eu jogava, eu ia para a minha faculdade, na minha faculdade da Academia, na faculdade da Castelo Branco, eu ia acabar de treinar e eu estava fazendo a educação física, já com a projeção de ir ser treinador. E isso aconteceu assim que eu terminei minha carreira, comecei da química lá nos Estados Unidos, E aí o pessoal tá meio de baixo, perto de fora E aí com as escolhas pra fazer também E aí um amigo, fui dar uma trica lá no Japão Porque quando você me convidou pra trabalhar no CFZ E aí fui trabalhar no CFZ, o senhor trabalhou muito bom Cheguei na Paraná, mas também na Paraná também Fui trabalhando lá, acho que foi de base E tinha ensino também Foi muito bem lá, que era É como se fosse o Flamengo, agora que você tá muito forte Não é raro que o grupo, como campeão também Eu ia perder bastante jogadores, né Foi ele de base também Mas tipo, foi raro que Ensinando o jogo, ensinando a minha maneira de jogar Aqueles três pegados assim E depois do CFZ, o futuro campeão da OPG no CFZ Aí em 2013, depois do Flamengo Fui tem um bom trabalho Foi um bom trabalho Fui com acompanhamento, a Copa Fui com 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 o Fim da Pé Fui com a Copa 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 Fui com o Valhalla Fui com o Facilong, e até o Thiago Fino do Brasil jogou quando a gente lá, e isso que foi o meu aluno lá no CFZ, quando ele me envolveu lá, foi muito importante, muito legal, e é isso aí, o trabalho é muito bom, mas aí não deixaram assim lidar até a sequência do trabalho que eu tava falando muito bom na base, e quando ele tá hoje, o trabalho funcionando. Eu vi uma entrevista do Claudio Adão e ele também tentou ser treinador, e até se falou um pouco do Andrade, e ele falou na questão do preconceito, de que no Brasil há poucos, há poucos não, acho que não tem nenhum hoje mesmo trabalhando no time, você acha que isso influencia hoje aí? É, porque é a questão de oportunidade, né, quando você dá oportunidade, o crente treinador aqui, o crente treinador do Brasil, que é uma raça, e esse treinador vai embora, né, a gente vai fazer um bom trabalho do Vasco, o Andrade fez um bom trabalho também, o Lula que fez um bom trabalho também, o Didi, né, pelo bom trabalho também, e por aí vai, né, mas tudo é questão de oportunidade, a gente coloca a mão na massa e ele vai, porque a sabedoria tá dentro, tudo que nós temos. Agora sim, antes da gente encerrar, eu pedi o Gilson vai te entregar aqui uma homenagem, que a gente vai, é, como eu falei até pro Julio César também te entregou, que ele vai materializar essa admiração, esse carinho que a gente tem, né, por você, que é um livro eterno, né, que vai ficar aí marcado na história do Flamengo, que eternamente não tem como, né, acho que toda vez que tiver, que for formar, alguém que for escrever um livro com a história do Flamengo, for fazer um melhor artigo no Flamengo dos tempos, o Adilio vai tá lá, vai tá lá escrito, né, na página com a rainha da batida de ouro, e a gente vai pedir para o Gilson te entregar uma placa, né, do blog C Flamengo, e, assim, é uma satisfação de estar te homenageando, depois de você ter dado tanto pro Flamengo, né, que o Gilson pode entregar aí a Flamengo. Pela homenagem que ele tá fazendo com a nossa perna, camisa 8. Muito obrigado por ser muito honrado, né, e vou guardar agora, mano, os meus concertos, né, pra ficar do lado lá da minha medalha campeã mundial, olhe as ideias, né, e agradecer a você pelo trabalho que vocês fazem, isso aí é muito importante o jogador, e eu hoje, como rei-julador, né, eu sou muito honrado em estar recebendo, a gente sabe o quanto é difícil você, 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 você depois, você deixa de jogar seu grande futebol, você é homenageado. E essa coisa que eu sei passo, que a gente pode colocar tudo, a gente vai fazer uma mágica, um equipamento, todas as semanas a gente tá colocando, todo mundo tá unido, batendo papo, né? E isso faz porque nós massageamos nosso ego, né? Isso aqui realmente é muito importante pra todos nós. Vamos deixar aqui pra galera aqui, ó. Aí galera, a gente coloca aqui. É galera, isso é um fruto do merecimento de tudo o que ele representa pra nação roboleira, pro nosso futebol, tantas alegrias que temos dentro de toda essa carreira. Muito obrigado, senhor. E agora a gente encerrar com a pergunta que a gente sempre... Eu tenho uma última pergunta que a gente sempre faz no final das nossas entrevistas, é... Você já deu muitos recados pra nossa nação dentro de campo, já mandou muitos recados pra gente, a gente recebia com maior, imensa alegria, gols, títulos, jogadas. Então, eu queria que essa entrevista deixasse um recado, mais um recado pra nação roboleira. Nação roboleira, eu sempre tenho que agradecer a você, né? Essa, essa, essa... essa liberdade, né? Pra você lidar pra quem pudesse... Essa do campo, com modos, atividades, né? Jogar o futebol. Toda vez que eu saia na rua aí, todo mundo chegar perto de mim, é... Me dava aquele apoio, ou vamos lá, e tal. Eu gostava muito de, na véspera do jogo, ir na praia com a minha torcedor, né? Pra dar caminhada praia. Amanhã, 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 amanhã. Aí vai, caramba, amanhã tem que ir. Aí chegava, não. Vinha no Flamengo pra fazer meu treinamento. Depois da minha torcidação. Então, eu... Eu dei um bom pincel a vocês dos torcedores. Realmente, sempre carreguei ele dentro do meu coração. E fui torcedor como vocês também. Eu lembro que vieram pro Maracanã. Sofria muito com o meu time, né? Mas eu, pra mim mesmo, passava o dia que eu fui no padrão do Flamengo. Esse torcedor não vai sofrer mais. Mas eu digo como você veio com o dia. Foi muitas alegrias, né? Que vocês me deram. Foi muita alegria. Que foi muito obrigada por nós também. Pra vocês, né? E... E hoje o Flamengo, nós temos que estar sempre aí, aplaudindo esse novo talento do Flamengo. Porque o Flamengo não morre. O Flamengo nasce a cada dia, né? Porque toda criança que nasce hoje, os pais da Colóquia já amou pra do Flamengo ali. E a personalidade dela é criada, fica um garoto forte, né? Que boa personalidade, né? E isso leva você pra você daí. Muito obrigado por você. Isso aqui é o carinho. Que leva você daí. Muito obrigado aí. Um beijinho. Obrigado por todo mundo. Vai lá, vai lá. É assim. A emoção... A emoção morreu. Você deve para tudo, viu? Tudo que dizia. Obrigadação. Obrigadação. Adilho. É... É um prazer estar com você mais uma vez. É... Soubemos que o seu aniversário foi dia 15 de maio, né? E a gente não tava aqui no Rio de Janeiro presente. Aí então a Milena resolveu fazer uma homenagem pra você nesse dia. E aí a gente junto com o Blogs e Flamengo resolvemos montar uma bela homenagem pra ti. E vamos te dar uma placa de homenagem. Que é a ideia da nossa querida Milena. Obrigado, Milena. Te agradeço de coração, tá? Não esperava. Foi uma surpresa, Milena. Não faz comigo não, meu coração, como é que fica, ó. Tá? Um abraço aqui, Milena. Obrigado, menina. 61, né? 61, né? Mostra aí a placa, gente. O coração deles é... De Hidro é um amigão, praticamente. Agradeço muito a vocês, tá? Essa é a minária que eu vou guardar na minha casa lá, onde tem meus papéis. E essa plaquinha de aniversário aqui, eu acho que foi uma das primeiras, né? Porque é muito importante viver aqui. Isso me deixa muito emocionado. Olha só. Se for ideia da Milena... Caramba, Milena. Você é assim? Meu coração, Milena. Uma pequena homenagem a você, a Dílio Dílio Gonçalves. Pessoa de 61 anos de vida e de indicação ao Clube de Regado do Flamengo, em março de 2017. Dílio Lima, Cara Iamanini, Milena Iamanini e Túlio Rodrigues. Ser Flamengo, muito obrigado a vocês. Eu agradeço, tá? Ser Flamengo é para o sorte, né, Dílio? Eu agradeço, né? Eu agradeço, né?